Bom dia a todos. É um prazer retomar essa participação na educação continuada da Sociedade de Radiologia. A nossa ideia é de distribuir esse conjunto de informações pelos especialistas da área que trabalham no Rio de Janeiro, mostrando os casos e os temas mais corriqueiros do nosso dia a dia. Hoje vamos começar com esse tema muito importante que acontece quase todos os dias e a gente chama de síndrome aórtica aguda que vai ser apresentado pela doutora Juliana Serafim da Silveira. Obrigado Juliana e por favor, tome a palavra. Vamos lá. Bom, a ideia da gente foi fazer esse curso para os residentes, que muitas vezes tem uma lacuna na parte de vascular, então esse curso é para vocês. Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre a síndrome aórtica aguda, o que todo radiologista precisa saber. A síndrome aórtica aguda compõe três tipos de patologia que foram aglomeradas, que são a dissecção, o hematoma intramural e a úlcera penetrante. A dissecção corresponde à maioria dos casos e o hematoma intramural e a úlcera penetrante são patologias um pouco mais raras. O hematoma corresponde entre 5 a 20% dos casos e a úlcera aterosclerótica penetrante a 2 a 7% dos casos. Os fatores de risco para síndrome aórtica aguda são os fatores cardiovasculares usuais, como a aterosclerose, o tabagismo, a hipertensão, mas outros fatores, como, por exemplo, qualquer manipulação da aorta, como cirurgia cardíaca, cirurgia endovascular, qualquer aortite inflamatória, uma doença de tacaiasso, um lúpus, doenças do colágeno e genéticas podem predispor à síndrome aórtica aguda. O paciente refere uma dor torácica aguda intensa, como se estivesse rasgando o peito dele. Pode ter orientação posterior ou anterior, mas, enfim, essa é uma doença que também exige uma forte suspeição e pode ser confundida como o infarto do miocárdio, outras patologias torácicas agudas. O ecocardiograma pode ser usado, por exemplo, e pode identificar um flap intimal na aorta ascendente, mas a tomografia computadorizada é o método de escolha, porque é um método rápido, ele está disponível na maioria dos serviços, ele avalia a aorta e os ramos de forma integral e tem um tempo de exame bem curtinho. No entanto, o ponto ruim da tomografia é que ela utiliza o contraste odado e a gente vai falar sobre algumas possibilidades para tentar reduzir o uso do contraste nesse contexto. Ela é classificada em hiperaguda, quando é por menos de 24 horas, aguda entre 1 a 14 dias, subaguda 14 a 90 dias e crônica acima de 90 dias. A mortalidade é muito alta na fase inicial, ela pode chegar a 1 a 2 por cento por hora nas primeiras 24 a 48 horas e a mortalidade intrahospitalar pode chegar a 30%. Então, é uma emergência que deve ser priorizada, por exemplo, se o residente estiver de madrugada no plantão e tiver lá uma fila de pacientes com suspeita de apendicite, de verticulite, um paciente internado, uma pneumonia e o médico da emergência ligar e dizer que tem um paciente com suspeita de síndrome órtico aguda aguardando para fazer o exame, esse paciente tem que ser passado na frente dos outros, porque ele pode vir a falecer de forma muito rápida. Então, tem que trazer e esse paciente vai furar a fila da lista de espera para chegar no tomógrafo quanto antes. O protocolo de aquisição compõe uma fase sem contraste, uma fase arterial e uma fase tardia. Essa aquisição, ela deve ser feita pelo menos no tórax, no abdômen e na pelve. Às vezes, os médicos solicitam angiotomografia de tórax, avaliar dissecção. Então, o médico do plantão pode ligar para a emergência e falar, olha, se tiver uma extensão para o abdômen e a gente não conseguir pegar, vai ficar faltando informação. Então, liga para a emergência, pede para acrescentar o abdômen e a pelve e muitas vezes, em algumas situações, pode até haver necessidade de estender a anjo para o pescoço, por acometimento de troncos supraórticos. A parte sem contraste, ela é importante. Por quê? Primeiro, porque a gente vai já identificar esses flepings intimais, até mesmo um ATC de tórax sem contraste, é importante olhar os vasos. A gente pode identificar uma dissecção mesmo que crônica, que pode ser vista pelo deslocamento dessas calcificações intimais para dentro da luz do vaso. Aqui nesse outro quadro, uma dissecção já crônica com as calcificações também deslocadas para dentro da luz vascular. Então, a gente precisa tirar o máximo de informações possíveis das imagens sem contraste. E, no caso, sabidamente, com síndrome órtica aguda, a gente tem que fazer a parte sem contraste para identificar possíveis hematomas intramurais, que são essas imagens hiperdensas, increscente, que podem, às vezes, ficar difíceis de serem visualizadas corretamente na fase arterial. Nesse caso aqui, à esquerda, a gente pode ter dúvida se, na verdade, é uma ortite, se tem uma inflamação da horta por algum motivo, está espessado. Então, sem contraste vai ajudar, que nem no crânio, vai mostrar uma hemorragia recente, aguda, vai ficar branco. Então, não esquecer de fazer a parte sem contraste. Na fase arterial, a gente vai ter aulas sobre protocolo de exame, mas só para dar uma inicializada aqui na discussão, a gente faz a fase arterial injetando contraste, somando o tempo do delay da mesa para começar a fazer aquisição, entre você apertar o botão do aparelho, o aparelho começar a cortar, isso é o tempo do delay, e o tempo da hélice, o tempo que vai demorar cortando, e multiplicar pela velocidade de injeção que você quer praticar. Por exemplo, se for um paciente magro, a gente pode fazer uma velocidade mais baixa, 3,5 ml, mas se for um paciente mais forte, a gente vai tender a usar uma quantidade maior de contraste. Em seguida ao contraste, injetar soro para empurrar esse contraste e fazer um fluxo contínuo e evitar turbilhonamento. Aqui eu tenho uma imagem de um aparelho da Cines que mostra o scan time e o delay. Nesse caso aqui não era talvez uma horta, mas enfim, aqui daria 12 segundos, então a gente vai multiplicar isso pela velocidade de injeção. É interessante sempre, quando estiver estudando tórax, injetar pelo braço direito, porque quando a gente injeta pelo esquerdo, tem contraste com alta densidade cursando na veia inominada, e isso pode gerar artefato no arco aórtico e atrapalhar a visualização dos troncos supraórticos. Então, se possível, injetar no braço direito. Se não, vai no esquerdo mesmo, é o que a gente vai ter na hora, a gente está correndo contra o tempo. Na fase arterial ainda, caso haja uma forte suspeição de dissecção da horta ascendente, é interessante fazer a sincronização com o eletrocardiograma, porque a gente vai evitar artefatos de movimento e batimento cardíaco, que podem mimetizar os flappings intimais. Então, aqui nesse caso, a gente identifica uma imagem linear, que na verdade não é dissecção, isso é um artefato. A aquisição, ela pode ser feita totalmente sem contraste, totalmente sem sincronização no eletrocardiograma, porque faltou aqui uma caixinha, deve ter sumido aqui na apresentação. Tinha uma caixinha aqui mostrando uma segunda aquisição, um quadradinho pequeno na horta ascendente, trigada com o eletrocardiograma. Esse tipo de aquisição aqui é o mais comum, então, repetindo, a gente faz uma aquisição arterial do início do tórax até a raiz da coxa, sem sincronização no eletrocardiograma. Caso a gente veja que tem um acometimento da horta ascendente ou tem um artefato e a pessoa ficou em dúvida, ela volta ali, injeta por uma segunda vez e faz um pequeno bloquinho em cima da horta ascendente só para tirar essa dúvida. Mas em outros tomógrafos é possível fazer uma primeira aquisição trigada que emenda logo em seguida com uma segunda aquisição não trigada no abdômen. Isso por quê? Porque a aquisição trigada ela demora muito mais e ela também vai depositar uma quantidade de radiação muito grande no paciente. Então, a gente, se puder fazer sem o trigger, seria interessante, a gente faz então o abdômen sem o trigger. É importante manter o mesmo tempo de rotação do tubo entre essas duas hélices para que o delay entre elas seja o mínimo possível. Em alguns outros tomógrafos que são mais potentes, a gente pode usar aquisições com pitch alto, fazer do tórax até a pelve-trigado. Essas aquisições, em geral, elas são curtíssimas, geram pouquíssimos segundos, permitem a economia de contraste, mas infelizmente dependem de ter um parque tecnológico no serviço bem avançado e nem todo mundo tem isso. Então, a depender do seu tomógrafo, você vai optar por um ou outro tipo de aquisição. E a fase venosa? A fase venosa é importante porque a falsa luz pode ter uma opacificação muito lentificada e na fase arterial ela pode estar sem contraste e a gente vai ficar em dúvida se aquela falsa luz está de fato trombosada ou se, na verdade, é um turbilionamento de fluxo e a gente não consegue ver contraste naquele tempo após a aquisição. Então, fazer uma fase venosa para avaliar melhor a falsa luz e também para avaliar a impregnação dos órgãos sólidos, do intestino, enfim. Uma vez que essa dissecção pode invadir o ósteo de algum tronco da horta e gerar isquemia, infarto de algum órgão sólido ou alça intestinal, até dos membros inferiores. Então, a fase venosa vai ser interessante por isso também. Então, agora a gente vai passar para a dissecção aórtica. A dissecção aórtica é classificada de acordo com Debeke ou Stanford. Na classificação de Stanford, que é a mais simples e a que a gente usa mais, então se vocês tiverem que guardar alguma classificação, guardem essa, a classificação de Stanford. Na classificação tipo A, há um acometimento da horta ascendente. Então, é fácil de guardar. A, ascendente. E na dissecção tipo B, tem o acometimento da horta descendente após a subclava esquerda. A classificação de Debeke complica um pouquinho. Tipo 1, a horta inteira acometendo a horta ascendente. Tipo 2, só a horta ascendente. Tipo 3, a horta descendente. Então, não esqueçam a classificação de Debeke e foquem na de Stanford. Pode escrever isso no laudo. Dissecção tipo A de Stanford, com porta de entrada em tal lugar. A gente vai falar disso já já. Então, quais são as portas de entrada, os pontos mais comuns de porta de entrada? O ponto mais comum é na horta ascendente, na parede lateral direita, que deve ali ter um estresse mecânico da parede maior. Um turbilionamento, às vezes uma horta dilatada. Mas também, o segundo ponto mais comum é após a subclava esquerda, no ístimo aórtico, logo após o ístimo aórtico, perto do ligamento arterial, que também é um ponto de fixação da horta. E deve ter um aumento ali do shear stress da parede. No entanto, uma dissecção que era tipo B, ela pode vir a ser uma dissecção tipo A, por dissecção retrógrada. Isso é menos comum, porque a dissecção tende a progredir de acordo com a sístole. O impulso da sístole faz com que a dissecção vá descendo a horta abaixo. Mas nada impede dessa dissecção ser retrógrada. Então, a gente tem que tentar achar a porta de entrada. A dissecção tipo A tem um tipo de manejo diferente, porque ela é mais grave, então ela exige cirurgia. E a dissecção tipo B tende a ser feita por manejo clínico, ou seja, não invasivo. Se a dissecção for tipo A, se vocês identificarem FLEP na horta ascendente, liguem as anteninhas e vão buscar os pontos de complicação que podem gerar risco de vida iminente. São eles, dissecção paracoronária, causando infarto, uma rotura da horta para dentro do pericárdio, causando um hemopericárdio e possível tamponamento. Caso essa rotura ocorra para dentro da pleura, pode ocorrer um hemotóragos e o paciente vai exanguinar e chocar na nossa frente. E se essa dissecção descer para o plano da válvula órtica, vai dissecar os folhetos valvares e gerar uma regurgitação aórtica aguda, que não vai ser visto por nós, vai ser visto pelo pessoal do ECO. Mas vocês têm que entender que também se atingiu o plano valvar, tem que sinalizar para o pessoal da emergência para que eles possam fazer a investigação de regurgitação aórtica aguda. Então, nesse caso, a gente tinha uma flep de dissecção na horta ascendente e a gente tinha um conteúdo líquido hiperdenso ali, o sem contraste também ajuda, nesse caso, com líquido sangue dentro do pericárdio. E o hemopericárdio, ele está associado a uma mortalidade de 70%. Então, é um sinal de gravidade e tem que ser levado em consideração e tem que ser buscado ativamente. Não pode deixar o paciente com um flapping, vejam bem aqui, um flapping de dissecção, só tinha esse pedacinho conectado com a parede, o resto estava amplamente comunicante com a luz falsa. E aqui já tinha um hemopericárdio com até um aspecto lamelado. E não deram a devida importância e esse paciente evolui para hemotórax e, possivelmente, para a morte. Então, a gente tem que identificar esse problema nessa fase, não pode deixar chegar na fase seguinte. E a dissecção para dentro da coronária, ela pode ser, na verdade, tanto uma extensão do flapping de dissecção e possível trombose em algum ponto, mas pode também ser uma compressão dinâmica, porque esse flapping fica se locomovendo em função da sístole e da diástole e pode vir a ocluir o ósseo da coronária. A gente vai falar disso melhor na frente. Mas, nesse caso aqui, era uma extensão da dissecção para o tronco de coronária esquerda. Nesse daqui, está difícil de ver, mas é um flapping que está aqui. Na verdade, tudo é a falsa luz e a luz verdadeira está comprimida ali, fechando o ósseo dinamicamente. E aqui, um mecanismo misto que já tinha trombo e dissecção para dentro da coronária esquerda. A gente vai falar aqui mais para frente, porque esse tipo de acometimento é idêntico para todos os ramos, por exemplo, abdominais. Como diferenciar a luz falsa da luz verdadeira? Em geral, as regras não são 100%, mas a luz verdadeira é uma luz menor, ela tende a ter um realce mais precoce, ela é usualmente central, ela é circundada por calcificações, ela usualmente origina o tronco celíaco e a mesentérica superior e a renal direita. A luz falsa, ela tende a ser menor, tem um realce e um achalte mais tardios, ela circunda a luz verdadeira na horta ascendente, ela tem o sinal do biquinho, que nada mais é do que a luz falsa foi crescendo e foi empurrando a verdadeira para baixo e faz um ângulo agudo com a parede aórtica. Ela pode, numa fase mais tardia, ter a presença de trombos e pode ter as tais cobwebs, que na verdade são lamelas da íntima, que ficam perdidas ali pela luz falsa, podem dar uma dica para a gente de que aquilo é uma luz falsa e não é verdadeira. E ela, em geral, origina a artéria renal esquerda, mas isso não é em 100% dos casos. Então, fiquem atentos às demais informações que podem trazer luz a essa questão de qual é a luz falsa e a luz verdadeira. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, a luz verdadeira, ela está mais densa do que a falsa e tem até um asterisco ali para ajudar, mas nem sempre. Por exemplo, nesse caso aqui, a gente está, foi talvez uma aquisição mais tardia, já não tem diferença de densidade entre a luz falsa e a verdadeira. Então, a gente vai ter que usar, por exemplo, o sinal do biquinho, que é esse ângulo agudo, essa luz verdadeira está empurrada e a luz falsa é todo o restante da artéria, inclusive no segmento descendente tem um aspecto em formato de C. Essa luz falsa está empurrando a verdadeira e tem as calcificações aqui empurradas na direção da luz verdadeira. E no terceiro quadro, a gente pode ver as tais cobwebs, que são essas lamelas de média que ficaram perdidas ali na luz falsa. Então, o que deve ser dito no laudo da dissecção? Vocês vão procurar pela porta de entrada, pelas portas de reentrada, que podem ocorrer ao longo da avulsão dos ramos. Por exemplo, se tiver uma renal esquerda emergindo da luz falsa, tem um furinho no flapping que é correspondente àquela origem da renal esquerda, e as portas de saída, que muitas vezes a dissecção se estende para as helíacas e as portas de saída vão estar lá embaixo. Se vocês não quiserem dar nome, vocês podem só chamar de fenestras. Fenestra em tal lugar, fenestra em tal lugar, fenestra em tal lugar. Então, não precisa necessariamente dar o nome porta de entrada, reentrada ou de saída, se não se sentirem confortáveis. O importante é dizer onde elas estão e quantas são, e triar no máximo onde elas estão e descrever isso no laudo. É importante também dizer de onde cada ramo aórtico emerge, se é da luz falsa ou da verdadeira, se tem extensão do flapping aos troncos supraórticos, o que pode evoluir com AVC e isquemia cerebral, também aos vasos esplâncnicos, se existem sinais de hipertensão da luz falsa ou compressão da luz verdadeira, a gente já vai falar sobre isso, ou se existem sinais de isquemia intestinal, ou hepática, esplênica, renal e até de membros inferiores, que vai ser mais clínico. E essa isquemia de órgão é responsável por um terço da mortalidade. Então, nesse exemplo, a gente tem uma dissecção aórtica tipo B, com uma porta de entrada logo após a subclave esquerda, e aqui uma porta de entrada na horta descendente, e vejam que esse contraste mais denso na luz verdadeira, a gente até consegue ver um jatinho na luz falsa, que está mais escurinha, identificando essa passagem do contraste da luz verdadeira para a luz falsa. Aqui, uma artéria renal esquerda, como eu havia comentado, que está emergindo da luz falsa, e aqui tem uma fenestra que é correspondente a esse ósseo que foi avulsionado. E aqui, nas ilíacas, as portas de saída. Essas portas de saída, elas podem, ou de reentrada, elas podem não ser suficientes para permitir um escoamento desse fluxo na luz falsa. Quando isso acontece, imagine, tem um furinho pequeno lá embaixo, e esse sangue que entrou na luz falsa, ele não consegue escoar. O que vai acontecer? Esse fluxo ali vai tender a ser lento, vai ficar hipertenso, e vai começar a empurrar cada vez mais a luz verdadeira, reduzir ela de tamanho e pode vir a gerar compressões dinâmicas nos ósteos dos troncos aórticos, dos ramos aórticos, e gerar isquemia. Então, isso é uma urgência, isso também precisa ser tratado. E a gente precisa, há sinais que sugerem possível hipertensão da falsa luz e isquemia de tais e tais órgãos. Então, vamos ver aqui uma dissecção com extensão aos troncos supraórticos, e no caso dos quadros inferiores, já uma falsa luz possivelmente trombosada ou sem opacificação na fase arterial, não sei, mas os troncos celíocos, a mesentérica superior e as artérias renais, elas emergem da luz verdadeira e elas estão muito bem opacificadas, ou seja, esse paciente não deve ter isquemia de órgão. Então, como identificar esses sinais de hipertensão da falsa luz? Quando essa luz verdadeira está muito pequenininha, ela está rechaçada em formato de C, isso sugere uma configuração isquêmica. E nesse caso, inclusive, puseram um stent para tentar aliviar essa hipertensão da falsa luz, provavelmente fenestraram lá embaixo e geraram e liberaram a luz verdadeira. Mas, se essa luz tiver um formato mais amplo, sugere uma configuração benigna. Então, nesse caso, a gente pode ver dois tipos de dissecção com compressão dinâmica, eu acho que deve ser um tronco celíaco aqui. Nesse caso aqui, a luz verdadeira bem pequenininha. Imaginem esse flapping batendo durante a sístole e a diástole. O que vai acontecer é que esse flapping vai fechar esse ósseo dessa artéria e pode gerar isquemia de órgão. Já no caso do outro lado, a gente vê a luz verdadeira bem pequena, mas a extensão da dissecção para dentro do ramo, já com trombo em formação. Então, o sangue não consegue passar bem por esse ósseo e vai gerar isquemia. E isso é uma indicação de colocação de stent por via endovascular. Nesse caso, a gente vê um rim esquerdo, já isquêmico ou até infartado, e a pequena quantidade de contraste que passa na parte proximal da artéria renal esquerda. E no quadro do outro lado, a gente vê a isquemia de alça com infiltração do mesentério adjacente. Então, fiquem atentos a esses achados que muitas vezes são deixados de lado. Pelo fato de ser uma anjo, olha-se os vasos e se esquece dos órgãos. Tem que olhar com bastante cuidado e identificar esses achados de complicação. Então, o que mais dizer no laudo? A distância da emergência do subclávio esquerdo para a porta de entrada, porque muitas vezes eles vão querer fechar essa porta de entrada na tentativa de trombosar a luz falsa. Se vocês quiserem dar mais detalhes à distância entre a carótida e a subclávia, porque se essa distância da porta de entrada para a subclávia esquerda for muito curta, eles vão tender a colocar um estente que pode fechar essa subclávia. Então, tem que saber essas distâncias todas dos troncos supraórticos para escolher adequadamente qual tipo de estente vai ser colocado. O tamanho das vertebrais e se elas, por exemplo, conseguem fazer roubo de subclávia e descer o sangue, por exemplo, para o outro braço, se optarem por fechar uma subclávia, pode ajudar a opacificar o braço que teve a subclávia ocluída pelo estente. Os diâmetros da horta proximal à dissecção e o diâmetro máximo da horta dissecada para também escolha do estente. E, como eles vão ter que subir com o estente, estenose nos sítios de punção ou no trajeto da ascensão das endopróteses. Então, a dissecção é mais ou menos isso. A gente agora passa para a hematoma intramural. O hematoma intramural acomete a camada média do vaso e ele é classicamente descrito como não tendo associação com uma falha intimal. Então, discute-se se esse sangue foi aparecer por uma micro falha que a gente não consegue ver ou se foi uma hemorragia do vaso a vasorum que cursou com esse hematoma intramural. Mas, em geral, a descrição clássica é um hematoma com a íntima íntegra. Ele, então, vai ter, como nós comentamos mais cedo, um aspecto em ser hiperdenso, uma deposição recente de contraste, que pode ser identificado na fase angiográfica, mas que torna a análise um pouco mais complexa em alguns casos. Se vocês ficarem em dúvida e não fizeram a parte sem contraste, é possível colocar o paciente na ressonância e fazer um corte em black blood, T1, e identificar essa crescente hiperintensa em T1, porque é um sangue recente, da mesma forma que a gente raciocina para a ressonância de crânio. Mas o hematoma intramural é um equivalente de dissecção. E se ele estiver presente na aorta ascendente, ele também tem indicação cirúrgica da mesma forma que a dissecção. Ele tem o maior risco de rotura aórtica em relação à dissecção, que é de 26% versus 8%. Se a aorta tiver um diâmetro acima de 5 centímetros, se o hematoma intramural tiver uma espessura acima de 1 a 1,5 centímetro, ou se a gente identificar alguma ulceração, são fatores de pior prognóstico e podem indicar a instabilidade e vão definir se o tratamento vai ser realizado ou não. É importante diferenciar essas ulcerações dos intramural blood pools. Na verdade, são alguns lagos arteriais que ficam ali de permeio ao hematoma intramural, que dá para ver nessa imagem de baixo, quando tem algumas artérias intercostais que se comunicam com essa parede. Então, isso não é uma ulceração. E o intramural blood pool tem um menor risco de complicação em relação às ulcerações de fato. Então, vamos olhar esse caso aqui, porque esse caso foi bem dramático. Esse paciente tinha um hematoma intramural muitíssimo extenso, que vinha desde a horta ascendente até a horta abdominal. E é interessante notar que ali, os intramural blood pools estão aparecendo, alguns aparecendo aqui posteriores, perto dessas artérias intercostais, mas a camada íntima a princípio estava toda íntegra. E nesse caso, mais aqui para baixo, a gente consegue ver que tinha, deixa eu parar aqui, mas acho que está mais fácil de ver nessa reformatação, a artéria renal esquerda, ela tinha uma redução importante de calibre na origem. Apesar do rim não estar com uma redução de opacificação, isso pode causar hipertensão renovascular e necessitar intervenção, uma hipertensão refratária ao tratamento medicamentoso. Sobre a úlcera penetrante, ela é uma projeção em formato de úlcera com o desnudamento da íntima sobre uma placa aterosclerótica com ou sem hematoma parietal associado e pode evoluir com rotura aórtica franca e exanglinação do paciente. Ela é menos importante, ela está frequentemente associada com uma dor torácica lancinante, mas vejam que essas alterações a gente delimita, classifica, a gente tem mania de classificar dissecção, hematoma, úlcera, mas são contínuos, de uma mesma doença. Então, um hematoma, uma úlcera penetrante, podem evoluir, por exemplo, para uma dissecção. Então, a gente precisa conseguir identificar e explicar para o médico assistente o que está acontecendo com aquele paciente. Não necessariamente se apegar à classificação e descrever aquela classificação no laudo. A gente precisa descrever os achados que são graves. Então, nesse caso aqui, uma úlcera penetrante na parede lateral esquerda da horta ascendente, já fazendo uma compressão e talvez até um hematoma ao redor do tronco pulmonar, reduzindo o calibre do tronco pulmonar. E no quadro do outro lado, uma úlcera penetrante, já com uma pequena calcificação aqui. Então, na verdade, já passou pela camada média do vaso e tem uma imagem ulcerada, de fato, aqui na horta ascendente. Isso aqui pode evoluir para a rotura, pode evoluir para a dissecção. Então, o ideal é colocar um estente coberto e tamponar, digamos assim, essa rotura. Nesse outro caso, a gente vê que era uma horta bastante doente, já com trombo, tinha uma imagem ulcerada, que na evolução não foi feito nada para esse paciente. Isso cresceu. Aqui a mesma estrutura, a mesma paciente, com o crescimento dessa imagem ulcerada. Então, isso é um sinal de atenção e deve ser comentado e valorizado, porque esse paciente pode evoluir de forma ruim. Quais são os diagnósticos diferenciais da síndrome aórtica aguda? Então, síndrome coronariana aguda, embolia pulmonar, pneumotórax espontâneo, hipertensivo, pericardite, uma pleurite, ou uma miadiachinite, por exemplo, por uma rotura esofágica. Tem um protocolo que vai ajudar, se o médico da emergência se ele tiver bastante em dúvida do que é, do como está, por que daquela dor torácica, ele pode solicitar um tipo de protocolo diferente que se chama triple rule out, que é uma CT, uma angiografia por TC, que vai avaliar tanto a presença de infarto ou estenose grave em coronária, então, portanto, tem que ser uma aquisição trigada, no tórax, vai avaliar a presença de dissecção e vai avaliar a presença de embolia pulmonar. É raro a gente ter esse tipo de dúvida, em geral, clinicamente, os médicos clínicos conseguem levar a síndrome aguda do paciente para um ou para outro lado, mas, em algumas situações, a gente já utilizou esse protocolo. E como fazer esse protocolo? Na verdade, você vai ter que prolongar o tempo da injeção do contraste. Enquanto tiver contraste na horta ascendente, descendente, vai ter que estar entrando contraste lá na artéria pulmonar ainda. Então, é uma aquisição trigada em geral, trigada em cima e não trigada no abdômen, em que a gente prolonga o tempo da injeção do contraste e pega contraste em todos os segmentos, na coronária, na horta e nas artérias pulmonares e seus ramos. Casos atípicos de síndrome aórtica aguda que valem uma discussão separada. Por exemplo, uma shared sheet aortic dissection. O que é isso? Na verdade, a horta e a artéria pulmonar, elas dividem uma camada comum, né? E elas podem, o hematoma da horta, ele pode vir a dissecar o tronco pulmonar e gerar uma redução do tronco pulmonar. Vocês vejam aqui, olha, a horta ascendente envolta por um hematoma hiperdenso e esse hematoma, ele dissecou, né? Essa camada comum entre os dois vasos e foi ao longo da artéria pulmonar dissecando a artéria pulmonar. Se esse hematoma, ele reduzir significativamente o tronco pulmonar, esse paciente vai a choque. Então, aqui numa fase já contrastada, a gente tem menos facilidade de ver, mas consegue ainda identificar o hematoma mesmo que vai envolvendo o tronco pulmonar e reduzindo esse tronco pulmonar. Então, esse tipo de dissecção se chama Shared Sheet Aortic Dissection. Tem também as Limited Dissections ou Limited Intimal Tears, que na verdade são pequenas alterações da íntima, pequenas roturas da íntima, dissecções limitadas, digamos assim, que podem evoluir com aneurismas saculares nessas regiões. Então, vejam aqui, esse caso é um caso da literatura que mostra uma pequena irregularidade da íntima, talvez um hematoma na parede da horta, que no início tinha esse aspecto com o dia de admissão e depois com o dia de admissão já evoluiu com o hematoma sacular mesmo. esse tipo de evolução exige tratamento endovascular e são achados difíceis, a gente tem que estar com uma forte suspeição para conseguir identificar essas pequenas alterações na íntima. E por último, a Intimal Intimus Intussusception, que são, que é na verdade uma, como é que eu vou explicar? A horta ascendente, ela foi totalmente, a palavra é feia, mas ela foi desencapada, esse flapping de dissecção, ele abriu inteiro, ele pode ter acometimento da válvula, mas ele entrou por dentro do outro flapping no arco aórtico e fez uma intussuscepção do flapping sobre flapping, que aqui nessa imagem foi muito feliz de demonstrar, vocês vejam aqui o flapping da dissecção e aquele outro entrando aqui pela horta e isso é muito grave, porque se a gente não tiver olhando isso com carinho, vai dizer que não tem dissecção da horta ascendente, olha a situação, na verdade essa parede aqui, ela é uma parede extremamente fragilizada, inclusive pode ter acometimento da válvula e ter regurgitação aórtica grave, então não não podemos descrever esse tipo de dissecção como não tendo acometido a horta ascendente, a gente tem que ser capaz de identificar a intussuscepção desse flapping no arco aórtico e dizer que é uma dissecção tipo A, que tem um prognóstico pior. Então, como vai ser feito o tratamento? Se a dissecção for da horta ascendente, vai ser necessário interpor um tubo de dacron na horta ascendente com ou sem troca valvar, a depender se essa dissecção acometeu ou não a válvula, às vezes eles fazem ressuspensão da válvula aórtica ou então eles põem uma prótese de fato, isso fica para uma outra aula, mas se a dissecção for tipo B, como eu já havia dito, a tendência é o manejo clínico, mas pode-se optar por fechar a porta de entrada, colocar um estente na tentativa de trombosar essa falsa luz e impedir a continuação da progressão da dissecção digitalmente e diminuir também essa pressão na falsa luz. Caso haja isquemia de órgão ou até hipertensão da falsa luz com diminuição das portas de saída e até mesmo dor nos membros inferiores, talvez seja necessário fenestrar, a gente pode fazer os radiologistas intervencionistas que têm experiência rasgam um pedacinho dessa íntima, permitindo uma equalização de pressão entre as luzes falsa e verdadeira e colocam estentes na origem dos óxios que estejam sendo reduzidos de calibre e até mesmo nas ilíacas. Então, aqui a gente vê um estente na renal esquerda, estente, um quicin estente na origem das ilíacas e um estente aqui na ilíaca externa também, direita. Então, se houver sinais de má perfusão de órgãos, renal, mesentérica são as mais comuns, dor refratária ao tratamento clínico, um falso lúmen com rápida expansão saindo da fase aguda, por exemplo, se tiver um aumento de 5 milímetros do diâmetro aórtico total em 6 meses ou de 10 milímetros em 1 ano, isso indica que deve ser feito algum tipo de tratamento. Obviamente, se houver rotura franca ou sinais de rotura iminente, esse paciente vai ser tratado. Se tiver a formação, por exemplo, de aneurismas na fase crônica da dissecção, também pode ser uma indicação de tratamento, mas em geral a dissecção tipo B ela é tratada com manejo clínico caso não haja nenhum desses achados. E era basicamente isso, gente. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, foi um pouco rápido, não sei quanto tempo deu, mas eu agradeço a atenção de vocês. Sensacional. Muito obrigado, Juliana. Nada, que isso. Exponham. Se tiverem alguma dúvida depois, alguém que... Juliana? Oi. Uma pergunta. Se você identificasse que a dissecção estendia para as carótidas, você reinjetaria para fazer a anjo do pescoço na hora ou o que você faria? Eu reinjetaria para fazer a anjo do pescoço na hora. Exatamente. Eu faria isso, porque é importante saber até onde essa dissecção vai e claramente na parte neurológica o paciente vai ter sintoma neurológico, né? Mas é importante saber a extensão dos troncos supraóticos. Inúmeras vezes, mesmo que isso não esteja pedido pelo médico da emergência, a gente tem que lembrar o seguinte, não é para esperar eles pedirem, você está decidindo a vida do doente na mesa enquanto você está acompanhando o exame. Então, tem que fazer, tem que fazer. Depois manda o pedido, depois você decide. E o ideal, tentar economizar contraste, porque imagina que esse paciente vai depois para uma sala de intervenção fazer um tratamento endovascular, vão injetar mais contraste nele. então, a gente tem que ser certeiro, dizer tudo que tem que ser dito, fazer o mínimo de contraste, nesse caso, a dose de radiação para o paciente. Não importa, porque assim, a chance dele morrer pela doença é muito alta. Então, se você tem que economizar alguma coisa, a radiação é secundária. Então, você vai fazer o quanto de exame, o quanto de estudo angiográfico você precisar para definir a conduta dele, para tentar salvá-lo, tentando reduzir o contraste. Beleza, valeu, valeu, prega bem pela aula. Obrigada, obrigada, Robertinho. Mais alguma dúvida, gente? Bom, se houver dúvidas depois, se houver dúvidas depois, vocês podem deixar um recado, mandar um e-mail e a gente fica à disposição para discussão ou na próxima semana a gente tira as dúvidas também.